Olhamos agora para o plano estratégico para a diáspora cabo-verdiana. O representante dos escritórios conjuntos do PNUD, Unicef e Fundo das Nações Unidas para a População em Cabo Verde esteve reunido com o ministro das Comunidades para conhecer o programa. No encontro foi também possível partilhar a realidade da diáspora cabo-verdiana e a dimensão geográfica, referiu Jorge Santos. O representante dos escritórios conjuntos da PNUD, Unicef, em Cabo Verde, foi recebido numa visita de cortesia pelo ministro das Comunidades. Um encontro que serviu, segundo Jorge Santos, apresentar as linhas largas para o plano estratégico da diáspora cabo-verdiana, dar a conhecer a realidade da diáspora e a dimensão geográfica. Mas também damos conhecimento de outros programas como a forma de relacionar a nossa diáspora com instituições como, por exemplo, a Sociedade Portuária, as Arfangas, os Portos, com o novo modelo de gestão das pequenas encomendas. Portanto, não só a disrupção que fizemos do sistema antigo e a introdução do sistema novo, que agora começa a dar resultados, já nós verificámos não só a diminuição do tempo, o custo, também o trabalho, porque antes as pessoas levavam tempo, pagavam mais e tinham toda a burocracia que tinham que tolerar com o Porto, já não tem que fazer isso. Mas também devemos conhecer o que nós estamos a fazer a nível digital. O que nós estamos a construir neste momento, que é a plataforma digital de relacionamento da diáspora, que chamamos o portal da diáspora cabo-verdeana, que é um portal agregador de todos os prestadores de serviço e neste particular também que nós temos de ter apoio das Nações Unidas. O mesmo falou também do investimento da diáspora cabo-verdeana. E neste momento, só para terem uma ideia, em 2022, só em depósito a prazo, estamos a falar de 375 milhões de dólares americanos, mas também estamos a falar de 4,8 milhões de contos em investimentos diretos aqui no país. Ou estamos a falar ainda de 7% das despesas familiares cabo-verdeanas que são cobertas para a diáspora. Se somarmos essas três componentes, estamos a falar de 32% do PIB cabo-verdeano que tem essa responsabilidade da nossa diáspora. Avançou de igual modo que o que se quer é ter mais depósitos, mais transações, mas também como ativar o potencial humano.